Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Comida de Odrica. Eu me chamo Adriana e esse canal é pra você iniciante, assim como eu. No vídeo de hoje, galera, vamos fazer essa delícia. Sabe como é que faz essa receitinha desse bolinho maravilhoso de fubá, ideal pra você tomar com aquele cafezinho quentinho. Então galera, eu vou te ensinar hoje a fazer super econômico essa receitinha. Mas antes de a gente ir pra receita, eu quero convidar você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, galera, ativa o sininho de notificação pra ficar sempre informado dos novos vídeos do canal Comida de Odrica. Deixa like pro youtuber entender que vocês gostaram do nosso conteúdo. Compartilha o vídeo pra galera, é só isso que eu peço pra vocês. A interação de vocês faz toda a diferença no nosso conteúdo. Então, gratidão infinita a todos vocês. Vamos embora pro vídeo? Galera, para nós fazermos o nosso bolinho, né, de flocão, é muito simples. Essa receitinha é ideal pra final de mês, que você já tem poucas coisas em casa, quer comer um bolinho, né, e não quer gastar. Ou também se você não pode comer farinha de trigo, então é uma boa dica. Essa dica aí também vai pra Fernanda aí, que esses dias mandou um comentário perguntando se um bolo que eu fiz levaria amido de milho. E eu respondi pra ela, como eu nunca fiz, eu não tinha como dar certeza. Então, Fernanda, esse bolinho aí, ó, dá pra você fazer, ok? Então, galera, aqui eu tenho, aqui eu vou fazer um piquinho, então tá tudo reduzido, tá? Aqui eu tenho 300 gramas de flocão. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. Aí a gente faz aquela raspadinha. A gente vai misturar esses ingredientes. aqui eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tenho 100 ml de óleo. Agora vamos misturar. Ó, galera, recapitulando. Foi uma caixinha de creme de leite e 100 ml de óleo de cozinha, né? E o nosso flocão foi 300 gramas aqui. O que que acontece? Como o creme de leite é a base e o flocão, ele hidrata, né? Então, é necessário duas caixinhas de creme de leite, porque faz uma grande diferença, tá bom? Então, são duas caixinhas de creme de leite. Lembrando a vocês que na descrição do vídeo, tem toda a quantidade dos ingredientes na receita, tá bom? Então, agora a gente vai mexer. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho. Então, aqui ó, pitadinha de sal a gosto. Vamos mexer. E por último dos ingredientes, uma colher de fermento pra bolo, tá? Então, vou virar aqui. Deixa eu colocar aqui o recheio que tava aqui virado. E vamos mexer. Ó, todos os ingredientes incorporados aqui. Agora eu tenho essa forminha aqui que vocês já conhecem, que eu faço uns pudins com ela. Agora vamos colocar, ó, untei só com manteiga, tá? A gente vai colocar aqui na forma. E lembrando a vocês que o forno já tá pré-aquecido em 180 graus. Olha, levou. Juntar aqui pra ficar bem bonitinho. Vou levar por volta de 30 minutinhos e fazer aquele velho teste do palitinho. Se não tiver, eu falo pra vocês o tempo que ficou no meu forno, ok? Então, galera, deu 50 minutos de forno, tá? E agora vamos virar pra ver como é que tá essa delícia. Eu soltei aqui na lateral e aqui no meio, tá? Ele tá morninho ainda. Não tá 100% frio, não. A gente vai virar. Deixa eu ver aqui no meio. E vamos. Soltou. Ó, galera, ficou bem morininho. Ó. Gente, esse bolo aqui é ideal. Então, galera, pro lanchinho da tarde, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e vamos ficando por aqui. Ah, mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu like pra reforçar e ajudar o nosso conteúdo. Beijo!